Esta é a coletiva de imprensa da Operação Expresso. A Operação Expresso foi conduzida por uma força-tarefa formada pela Polícia Civil do Paraná, pela Receita Federal, as Receitas Estaduais do Paraná, de Minas Gerais e de São Paulo, dos Ministérios Públicos do Paraná e Minas Gerais, e com o apoio das Polícias Civis do Espírito Santo do Estado de São Paulo e Minas Gerais, além da Polícia Científica do Paraná. Vamos chamar aqui agora, para tampor à mesa, o delegado Alan Flori, que é o delegado divisional da Divisão de Combate à Corrupção da Polícia Civil do Paraná. O delegado Tiago Vicentinho de Oliveira, que coordenou as investigações aqui pela Polícia Civil do Paraná. O doutor Jorge Barreto da Costa, promotor de justiça do CAECO, do Ministério Público do Paraná. Os promotores de justiça, o doutor Tiago Ferraz de Oliveira e o doutor Marcos Vinícius Ribeiro Cunha, do Ministério Público de Minas Gerais. O delegado da Receita Federal, em Londrina, Reginaldo César Carposo. O auditor fiscal Michel Lopes Teodoro, delegado da Equipe de Combate a Fraudes da Receita Federal. E o auditor fiscal Flávio Andrada, da Receita Estadual de Minas Gerais. Com a palavra, o delegado Alain Flore, delegado divisional da Divisão Estadual de Combate à Corrupção da Polícia Civil do Paraná. Bom dia a todos. Hoje foi deflagrada a Operação Expresso, resultado do trabalho integrado de todos os órgãos aqui representados. Eu gostaria simplesmente de fazer uma abertura às explicações técnicas, que ficarão a cargo de cada um dos representantes que aqui estão. Mas eu gostaria, de intimão, de agradecer o apoio de todos os órgãos que compartilharam conosco com esse trabalho e elogio e elogiar o resultado obtido, o resultado que está sendo imprimoroso. E esse resultado mostra como é benéfica a atuação conjunta para o enfrentamento de um objetivo comum. A obrigação fiscal pelos órgãos competentes da fiscalização tributária e a investigação criminal por parte da Polícia Civil do Estado do Paraná e dos Ministérios de Grupo. Então, gostaria de passar a palavra agora para o próximo representante, para que seja feita essa explicação de uma forma mais detalhada, agora trazendo ao conhecimento de todos os dados que nós temos e que foram coletados ao longo de todo esse período de investigação. Por fim, eu só gostaria de ressaltar que o Estado do Paraná, além de se mover um trabalho permanente de enfrentamento à sonegação fiscal, essa força-tarefa está sendo constituída em Curitiba, obviamente com órgãos estaduais e aí fazendo parte da Polícia Civil, Ministério Público e Receita Estadual. Mas, obviamente, a atuação conjunta com outras receitas estaduais também é algo inevitável e imprescindível, da mesma forma que o trabalho que é feito pela Receita Federal é de suma importância para que todas as investigações possam alcançar o melhor resultado possível. Então, parabéns uma vez a todas as instituições aqui representadas e as outras que não estão aqui, e mais que participaram ou prestaram apoio, porque realmente o trabalho que foi desenvolvido ao longo desses dois anos foi um trabalho muito louco. O delegado Tiago Vicente de Oliveira, que é o coordenador da investigação por parte da Polícia Civil do Paraná. Bom dia a todos. Reitero as palavras do Dr. Alain, essa força-tarefa criada e em andamento, tem sido muito discutível, até mesmo no momento em que ela foi firmada, posteriormente uma formalidade judicial também para que houvesse um compartilhamento de provas entre as instituições, e foi um caminho muito mais seguro, muito mais eficaz para chegar a uma conclusão disposta em representações policiais, e lamentou o parecer favorável do Ministério Público, assim como por uma decisão judicial, que foi muito boa parte das nossas medidas, com sentido de direito, seja de liberdade ou de fato livre. Então, basicamente, sem entrar nas nuances, isso conseguiu os nossos colegas da Receita Federal e Estadual de Minas, vão expor muito melhor. A investigação iniciada em março de 2019 contou uma série de informações já por dias anos passados por uma força-tarefa realizada em Minas Gerais, sendo composta pela Receita Federal, Receita de Minas e o Ministério Público da Estadual. Houve uma colisão de incôndio, na verdade, de dados, e outros teceram a participação de todos, e nós já tínhamos identificado, além do conhecimento de outros, e, por sua vez, sem esse compartilhamento, seria praticamente impossível chegar na instalação dessas condutas. Se trata do quê? Associações de nós, formados por pessoas, sejam corretores de café em grão, atacadistas de café em grão, transportadores dessas mercadorias, além de representantes de correpações aqui do Paraná, mais totalmente no nome do Rio de Janeiro. O comércio do Paraná precisa dessa matéria, como aqui hoje, no Brasil, medicamento privado, no estado de Minas Gerais e no Santo, obviamente, deve ter os outros, mas o bom fogo que coincidiu com a investigação é este. Mas, ao invés de receber esse produto da maneira devida, essas pessoas se variam de interpostas, pessoas, botas, indivíduos, em empresas, barandas, com o intuito de fraudar notas fiscais, a fim de justificar o recebimento desse produto. Então, em outras palavras, é o quê? É receber o café com notas diversas, de empresas que sequer conhecem o café, sequer se chegaram perto do produto, e cujo caminhão sequer passou na frente desses locais. Então, por exemplo, a gente pode verificar uma correfação daqui da região de Londrina, e tem o intuito de adquirir esse café no estado de Minas, ao invés de ligar diretamente com o dono, com uma cooperativa, com um representante, se vai de um corretor que representa essa cooperativa, e, por sua vez, cadastra nessa cooperativa uma empresa noteira, que é um modelo utilizado no ramo. A gente pode entender como uma empresa laranja, para ficar mais entendido. Essa empresa, essa cooperativa faz a emissão de uma empresa fria, que, por sua vez, passa todo o conteúdo biológico dessa nota para os representantes de São Paulo, que também constituem empresas com a mesma característica. Ou seja, não vou dizer, esse produto acaba vindo através de uma nota paulista, o estado que sequer produz é o café, dá a entrada no nosso estado do Paraná, e, por isso, o destinatário vai ficar, além da posse do produto, naqueles casos em que a nota é direta encaminhada ao real adquirente, fica no direito de usar esse crédito tributário posterior. Então, nós conseguimos provar no plano policial, lembrando que os termos técnicos que foram passados pelos nossos colegas, lembrando as receitas, e existe uma má fé compartilhada por todos esses indivíduos dessa linha criminosa. As provas coletadas não são suficientes para quebrar, recrutar em qualquer alegação de coletações brutais, que além de que estavam de boa fé, que contrataram eventuais corretores, e esses corretores tomaram partido inverso daquilo que eles pretendiam. Não. A gente conseguiu provar má fé desde a saída desse produto, desde o trânsito desse produto, tanto por parte de corretores, como eu disse, atacadistas, donos de corretoração, e considerando todos esses indivíduos, considerando todos esses indivíduos, ninguém recolheu um sacado de ICMS sobre todos os caras. A pena um consumidor futuramente adquirir esse produto no mercado, ou as pessoas que não estão, as empresas que são donos que não estão, não terminadas para essa finalidade. Então, tendo esse resumo, esse histórico, a gente tem crimes de associação criminosa, ou até mesmo de organização criminosa, isso é o final do interio, para a gente entender que esse grupo, que essa coletividade indivíduos está organizada de uma maneira muito mais aprofundada, e estamos diante de fraudes fiscais, do crime de desconegação fiscal, estamos diante também de falsidades ideológicas, já que temos notas fiscais com conteúdos totalmente imitônicos, que não correspondem com a realidade, e por fim também o aspecto da lavagem do dinheiro, porque a ONU, segundo vocês, ele entra em trânsito, e serve para formalizar toda essa técnica de sigilo monetário fiscal, que demonstra que, diante dessa oferição de renda e de vida, os indivíduos ou parte deles estão ocultando e ou insinuando a origem desses produtos. Então, a gente fez aqui um pecatula geral e simples, porque o modo operante dessa criminalidade, desses criminosos, é algo bem complexo. Isso fez mais uma vez, que até o entendimento, e a produção da prova foi de sua importância após os recebimentos dessas indicações aqui no Paraná, que nós fizemos um peixe por diversas semanas, e esse grupo de trabalho conjunto, sempre supervisionado pelo Ministério Público, ocasionou na deparação desse trabalho público. Passamos agora aos representantes do Ministério Público. Primeiramente, o promotor de justiça do GAECO, do Ministério Público do Paraná, o doutor Jorge Fernando Barreto da Costa. Bom dia a todos, bom dia a todos, o colega aqui na mesa, e o colega, antes de ser repetitivo e cansativo, chamo sua atenção para o detalhe aqui da união de esforços entre as diversas instituições aqui envolvidas e aqui mencionadas, no combate à sonegação fiscal. falando de GAECO, por ódio, mas aqui nós estamos tratando a promoção de combate à sonegação fiscal, em Londrina, e também no Minas Gerais, no Verlândia, funciona em conjunto. Juntando o Ministério Estadual, Minas Gerais, no Paraná, Centro Federal de Minas Gerais, São Paulo, do Ministério Público do Paraná, Ministério Público do Paraná e do Minas Gerais, no combate a essa sonegação, a esse tipo de sonegação fiscal, chamo sua atenção e realço a importância da união dessas instituições, no combate ao crime de se organizar. mais uma vez a demonstrar que, unidos, unidos esforços, funcionamos melhor e combatemos melhor a finalidade de se organizar. Como foi dito aqui, questões técnicas serão divididas pelos representantes das receitas estadual e federal. O nosso colega aqui de Minas Gerais também explicará para vocês o início dessa investigação, onde tudo começou e de que forma isso começou. Então, eu só tenho aqui a agradecer e parabenizar o senhor Jair, o senhor Alante, as minhas receitas, as minhas receitas das receitas pelo empenho, pela organização e pela dedicação e o óbito sempre que precisarem em contato do Ministério Público, no combate à corrupção, no combate à criminalidade, com certeza poderá contar. Obrigado. Representando o Ministério Público de Minas Gerais, o promotor de justiça, o doutor Tiago Ferraz de Oliveira. Bom dia a todos. Gostaria de ressaltar também a importância dessa atuação com a conta, não só entre os ministérios, mas também entre o terceiro, o que se serviu. E todas as forças, hoje nós tivemos quase 700 pessoas envolvidas no cumprimento dessa operação. Ressaltar também que a atuação, quando ela é conjunta, a gente consegue suplantar as barreiras, as divisas entre os estados e conseguir liquidar o crime da melhor forma possível. Nesse caso não foi diferente, em 2018, no Perlândia, foi declarada a operação Grão Brocado. E nessa operação Grão Brocado, nós conseguimos identificar as empresas que abasteciam o mercado de nota fria lá em Minas Gerais. A partir da análise desse material, nós conseguimos identificar os corretores, que eram o elo entre o produtor rural e as cooperativas e as indústrias, e também a forma como eles operavam esse esquema, que basicamente era através de empresas de fachada, que transmitiam para outras empresas fictícias o ICMS. E, posteriormente, esse ICMS era compensado no estado do Paraná e gerava o prejuízo. Então, nós tínhamos essa investigação lá em Uberlândia e, posteriormente, nós identificamos, tivemos o contato do Paraná e nós conseguimos montar essa consultarela aqui com os colegas de Londrina e operacionalizados também, que é o PCVU e pelas decenas. Lá em Minas Gerais, nós já detectamos um prejuízo, um prejuízo, a emissão de notas no importe de 4,2 bilhões e isso gera já um prejuízo para os próprios para os povos mineiros no importe de meio milhão de reais. Passamos agora aos representantes da Receita Federal. Vamos convidar agora o delegado da Receita Federal Londrina Reginaldo César Catorzo. Bom dia a todos. A Receita Federal está trabalhando nesse sistema pra outro vento há mais de dois anos e a gente fica muito satisfeito em chegar nesse momento e apresentar esse resultado que, como já foi pedido aqui para os colegas, só foi conseguido pela sinergia com os outros organizados. Então, quando o poder público se organiza, fica muito mais fácil combater o emprego organizado e essa operação, ao meu ver, é um ótimo exemplo de isso. Falando na operação e na fraude em si, praticamente o café é produzido em Minas Gerais e processado e industrializado no Paraná. Nessa cadeia produtiva, desde lá o produtor rural até a proteção, a venda ou a exportação desse café aqui, inúmeros agentes, inúmeros contribuintes passam por essa cadeia produtiva e nesse perigo que os fraudadores colocam pessoas interpostas, empresas fantasma, empresas laranjas e aí toda a cadeia acaba se beneficiando dessa fraude. Então, mais importante até do que a colegação, nós da Receita Federal vemos aí a importância do combate a essa fraude para prevalecer a concorrência leal, ou seja, combater a concorrência desleal porque quem não está nesse esquema fraudulento não tem condições de competir com essas empresas porque o mercado é um café é uma commodity, nós consideramos que essa vantagem tributária que essas empresas conseguem fraudulentamente atua e muito, prejudica e muito a concorrência com as outras empresas. A gente destaca que esse também é um objetivo muito importante dos órgãos envolvidos. Também é importante destacar que nessa operação nós conseguimos chegar até os mentores intelectuais dessa fraude porque nós não é uma fraude nova, isso já se perpetua por vários anos, mas sempre a gente conseguia chegar com facilidade nas empresas da Aranha e com um pouco mais de dificuldade nos reais beneficiários, mas os mentores intelectuais nós estamos chegando e esses mentores muitos deles tem escritório de Londrina estão sendo alvos dessa busca e apreensão. Isso nos dá muita satisfação também. O terceiro ponto que eu queria colocar é o valor dos impostos de mudas envolvidos nessa operação. Senhores, é um milhão de reais. Quando se fala em arrecadação e sonegação em números da refeja federal, talvez a sociedade não se impressione porque são sempre números grandiosos. Então, eu separei aqui algumas comparações importantes para fazer. Um milhão de reais pode pagar 17 bilhões de doses de vacina com vida. Pode pagar 5.500 leitos de UTI. Pode pagar 500 escolas com 18 salas de alta. Pode pagar 670 quilômetros de asfalto. E a maior obra do ano passado aqui na cidade de Londrina foi um viaduto que custou 18 bilhões. Com esse dinheiro nós fazíamos 55 viadutos em Londrina. Então, é importante destacar para a sociedade que o trabalho dos órgãos pretende retornar ao nosso posto estúdio de um milhão de reais. Os detalhes técnicos da operação vou passar para o meu colega o auditor Michel Lopes que participou desde o começo dessa operação e vai poder explicar para vocês cada passo dessa operação. Com a palavra agora o auditor fiscal Michel Lopes Teodoro ele é delegado da equipe de combate a fraudes da Receita Federal. Bom dia a todos inicialmente agradecer a presença da imprensa estar aqui conosco presencialmente e também aqueles que estão assistindo pelas patatas que estão a imprensa citando que a importância de vocês é de suma importância para dar a divulgação que essa operação essa grande operação merece. Nós estamos falando aqui da maior operação relacionada à fraude tributária na área do café desses quatro estados Paraná São Paulo Minas Gerais de distribuição 700 servidores públicos da rua dos quatro estados envolvendo auditores, analistas e servidores administrativos da Receita Federal, agentes da Polícia Civil, peritos, auditores da Receita Estadual, membros do Ministério Público. Então justamente para mostrar para a sociedade que nós servidores públicos estatais da União e dos estados estamos avançando justamente no combate à corrupção e à sonegação. Essa investigação ela já vem há dois anos ela, como o doutor comentou, o trabalho já tem sido realizado também no estado de Minas Gerais com a Operação Grão Trocado e também com a Operação Ouro Verde e unir os esportes aqui com a equipe da Polícia Civil que já havia com a investigação de andamento justamente para que nós pudéssemos avançar em parceria para que a gente pudesse hoje deflagrar essa geração. Um esquema totalmente sofisticado envolvendo vários níveis de noteira noteira que o papel dela especificamente não é vender café empresa de café que não vendia café o papel dela é vender notas fiscais e nós tínhamos empresas em vários estados do Brasil fazendo esse tipo de operação e o objetivo principal dessa nossa operação é desmantelar esse bilionário esquema de sonegação fiscal comandado pelos corredores de café inclusive como disse o auditor fiscal original nós conseguimos chegar aos mentores desse tipo desse esquema nós estamos falando pessoal de 6 bilhões de reais emitidos em notas fiscais em bilhões 6 bilhões sendo que só no ano passado foi emitido de 8 bilhões é um valor é um valor muito futuro muito grande e que desse resultado resultou em uma solegação de 1 bilhão de reais de tributos federais e de tributos estaduais principalmente o posto de renda e o CBS e o Fundo Rural como comparou e bem comparado pelo nosso colega auditor fiscal regional e principalmente nesse momento de pandemia que nós brasileiros estamos aí todos necessitando não só o Brasil como o mundo todo de vacinas estava a vontade de 17 milhões de vacinas é um conditivo muito considerado que nós precisamos aí identificar o valor sonegado por esse sistema e todos se beneficiavam produtor rural corredores de café transportadoras grandes atacadistas e as torrefadoras reconhecidas nacionalmente todas elas se beneficiavam desse grande esquema que foi depagado nessa operação da Operação Expresso e quero aproveitar também para falar que nós estamos na época da declaração do posto principalmente em relação aos produtores rurais que entravam nesse esquema e vendem o café e a nota fiscal e essa operação ela não termina aqui nós teremos outras fases inclusive as buscas que fizeram hoje das residências das empresas nós vamos avançar então reforçamos que nós reforço que nós estamos no período da declaração do posto de renda para que faça sua autodeclaração fazendo a retificação declarando corretamente porque a nossa equipe vai continuar trabalhando nesse combate às connegações e citar também pessoal dentro desse nosso trabalho em relação a questão dos 50 mil todo bem acima de 50 mil reais foi apreendido e todo o dinheiro também acima de 10 mil reais também a nossa atenção eu separei aqui quatro curiosidades para trazer para os senhores primeiro em relação a um dos corretores um dos corretores declarou que recebeu 200 mil reais nesses últimos quatro anos mas foram 700 mil reais gastos de cartão de crédito e 3,5 bilhões movimentados no ponto de conta então posso trazer esses números para que os senhores terem uma noção do que nós estamos falando se por exemplo uma noteira uma empresa de café ela emitiu 470 milhões de notas fiscais em 3 anos ela não pagou nem um real de imposto emitiu 470 milhões de notas fiscais então o objetivo dessas empresas não era vender café era vender notas fiscais o terceiro exemplo também de uma empresa noteira emitiu 1,5 bilhões de notas fiscais e impônias nos últimos 6 anos e pagou em 6 anos 39 mil reais quer dizer corresponde a 100 mil reais por ano com 500 reais por mês 500 reais por mês de imposto que uma empresa pequena paga ele emitiu 1,5 bilhões de notas fiscais e um último exemplo de uma empresa noteira também sediada no norte do país lá no norte emitiu 300 milhões de notas fiscais e que o sócio na verdade ele é uma pessoa que faz trabalhos de serviços gerais e mora e não mora no norte mora no estado aqui na região sudeste então pessoal esses 4 exemplos eu queria trazer para vocês para vocês terem uma noção juntamente também com essa questão da comparação com a questão de 17 mil de vacinas para vocês terem uma noção palpável do valor com a palavra agora o auditor fiscal da Receita Estadual de Minas Gerais Flávio Andrada você pode me avançar sim que maneiro bom 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 a Receita Estadual ela acredita muito nesse tipo de trabalho a nossa parceria Receita Estadual e Polícia Civil Estado de Minas Gerais ela funciona através do Sina e funciona e tem que trazer bons produtos principalmente para a advocacia geral do Estado e a gente acredita tanto nesse tipo de parceria que hoje a gente está conseguindo promover essa força tarefa participando essa força tarefa e o resultado somado a gente não alcançaria sozinho esse tipo de resultado só a gente fala em serviço com o brasileiro não conversa com o Estado não conversa com o Estado e o saudador tem que saber que o Estado conversa com o Estado a Receita conversa Estadual conversa com a Receita Federal conversa com as polícias conversa e a gente tem que estender o pateio de vermelho para aquele bom contribuinte que sustenta o Estado que sustenta a sociedade que traz o dinheiro a gente tem que combater com a mão pesada do Estado aqueles rogadores que comove a concorrência desleal que acaba estragando o mercado talvez um pouco complicada essa questão do Dália a gente trouxe até um slide para tentar demonstrar o que é essa fraude ficam criando empresas de fachada na cadeia para que seja difícil identificar qualquer pessoa e esconder os reais beneficiários e a gente viu aqui no Estado do Paraná que são os principais beneficiários desse sistema são as grandes impunstas do Paraná que se dedicam do imposto que nunca foi pago que é um pouco do imposto do trigo e no Estado de Minas Gerais os grandes produtores as grandes cooperativas elas vendem de uma forma fraudulenta simulada para intermediários nessa cadeia que são pessoas ou físicas ou jurídicas e essas pessoas físicas laranjas e essas pessoas laranjas ficam com a responsabilidade para o imposto e esse imposto não tem parte e aí essa quebra surgem novas empresas de fachada e a gente fica nesse trabalho de estragem então quando a gente faz uma ação conjunta dessa forma buscando os dois pontos da cadeia a gente mostra que também aqui no Paraná não é interessante adquirir cartel dessa forma condolenta também a gente fez uma vez vou pedir agora para nós descompomos a mesa o auditor fiscal Flávio Andrada vai fazer uma apresentação agora pormenorizada do sistema e ele vai contar também com a participação do auditor fiscal Michel Lopes Teobono da Receita Federal que vai fazer algumas considerações e o governo e o governo não volta em um observação foi isso foi isso foi isso foi isso foi isso Obrigado.